Música Olá amigas e amigos, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje a gente vai falar sobre o preço da calopsita entenda que eu não estou falando aqui hoje sobre o valor de uma vida porque a gente sabe que o valor da vida de uma calopsita não pode ser mensurado com dinheiro o que eu vou falar aqui hoje é para você que está querendo comprar uma calopsita é se o preço que você viu é justo ou não e os motivos para isso acontecer falar de preço é um pouco complicado porque o preço de uma ave geralmente está ligado ao investimento na criação e cada um faz um investimento diferente na sua criação de acordo com a localização, de acordo com o espaço que tem então é um pouco difícil de falar, mas eu bolei aqui um vídeo para que a gente possa pelo menos ter uma noção avaliando os parâmetros se o preço está justo Muita gente acha que definir preços de calopsita é só ver a mutação que a calopsita tem mas não é por aí, seria o mesmo que você comparar dois carros só pela cor tem muita coisa por trás para você poder definir o preço de uma ave algumas pessoas acham que todo criador tem aves para todo tipo de cliente isso não é verdade é muito importante a gente entender isso porque às vezes você está vendo uma calopsita de algum criador que você não é o perfil de cliente dele então ou o criador ele tem um perfil de cliente que se importa menos do que você está se importando ou de repente ele tem um perfil de alguém que queira algo mais profissional então aquele valor vai ser um pouco mais alto então separei aqui alguns itens para você ver se o preço da ave que você viu está na média independente se você faz o perfil ou não vamos falar primeiro da mutação as mutações tem preços diferentes sim porque algumas mutações são muito mais difíceis de tirar do que outras tem mutação que você não pode simplesmente cruzar duas aves da mesma mutação para tirar filhotes porque os filhotes nascem mais fracos, os filhotes nascem com defeitos genéticos então algumas mutações são mais complicadas de você tirar filhotes algumas mutações são mais raras que outras e algumas mutações são muito mais procuradas que outras isso faz com que o preço varie de mutação para mutação as mutações mais em conta que você vai encontrar no mercado são o silvestre, o pérola, o canela e o arlequim segundo aspecto que você pode analisar é a genética algumas aves carregam uma herança genética boa dos pais, dos avós e isso faz diferença na criação essas heranças podem ser uma determinada mutação mais rara pode ser uma marcação de penas, no caso do arlequim pode ser o tamanho da ave, pode ser a quantidade de ovos que os pais colocam e a quantidade de filhotes que eles conseguem criar, enfim são inúmeras as heranças genéticas que uma ave pode trazer e isso pode fazer com que essa ave custe um pouco mais o terceiro fator que você tem que analisar é a saúde apesar de todos saberem a importância de você adquirir um animal saudável poucas são as pessoas que exigem dos criadores exames de saúde mas mesmo assim as grandes criações se preocupam com o seu plantel porque uma doença pode dizimar um plantel inteiro então as grandes criações geralmente fazem exames de saúde e controle de doenças e medicam as aves frequentemente quando necessário por isso aves saudáveis com exames de saúde podem custar um pouco mais e isso faz diferença, muitas vezes você comprar uma ave doente é gastar duas vezes porque aquela ave vai morrer e você vai ter que comprar outra muitas vezes mais caro porque você não quer cometer o mesmo erro e o quarto aspecto que você pode analisar é a ave mansa os custos de uma ave arisca geralmente são menores de uma ave mansa porque essa ave mansa, o criador teve um investimento de papa ou de repente um tempo para avançar ela então esse valor que foi investido nesse filhote geralmente ele é embutido no preço da ave por isso não ache que uma ave arisca vai custar a mesma coisa que uma ave mansa não vai é muito difícil isso acontecer o que eu vejo muito acontecer é uma pessoa comparar preço sem levar em consideração esses fatores você não pode achar que uma galopsita pédula canela vai custar a mesma coisa que um alequim reverso cara branca você não pode achar que uma ave sem exame de saúde vai custar a mesma coisa que uma ave com exame de saúde o exame de saúde é praticamente o preço de uma ave nova então não tem como uma ave com exame de saúde custar o mesmo que uma ave sem exame por isso é preciso você fazer uma comparação justa esse criador está cobrando X, esse criador está cobrando 2X por que esse criador está cobrando 2X? ah, porque a ave dele tem uma genética boa, tem um tamanho melhor, tem uma mutação diferenciada poxa, mas eu não quero, eu quero uma ave só para o meu filho, para ser como pet tudo bem, aquele criador, ele tem o preço dele justo mas para você aquela ave não interessa de repente interessa uma ave mais em conta ou não, de repente você tem alguém que está vendendo uma ave mais em conta mas tem um outro vendendo uma ave com valor um pouco mais alto mas é uma ave com exame de saúde e você sabe que algumas doenças interferem na reprodução e você quer criar essa ave então você não pode arriscar comprar uma ave com doença então você prefere pegar uma ave mais saudável então investir um pouco mais na sua ave não é que o outro esteja barato demais é que ele oferece menos coisas se você comparar duas aves da mesma mutação, da mesma garantia de saúde aí sim você pode ver, um está mais barato e um está mais caro mas mesmo assim é bom você investigar por que aquela ave está custando mais e uma última observação desconfie de uma ave com preço muito baixo e se você encontrar uma ave que você acha que o preço está muito acima da média tente negociar com certeza aquela ave deve ser uma ave de alto padrão o criador vai te explicar por que aquela ave está a aquele preço mas se ele vir que você está querendo uma ave de alto padrão com certeza ele vai te ajudar você vai conseguir negociar essa ave aí a um preço justo para os dois tá bom? gente, por hoje é só eu espero que vocês consigam fazer essa comparação e consigam entender um pouco melhor por que cada criador cobra um valor diferente antes de ir embora não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo caso você ainda não seja inscrito e dá uma olhadinha na nossa descrição aqui que tem os nossos parceiros e o contato dos nossos parceiros caso você precise de alguma coisa tá bom? muito obrigado até a próxima Tchau 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 Tchau